Mais de uma hora esperando ela E eu quero saber de onde é que ela vem Eu disse que não ia vir, mas eu vim Só pra saber onde ela tava Tu tava onde? Tu tava... Sim De academia Poxa, e tu toma banho na academia? Tu toma banho na academia, Elaine? Eu tô aqui há mais de duas horas, Elaine, te esperando Quantas academias não tem banheiro? Sim, tu leva nenhuma bolsa Aí tu toma banho e bota a mesma roupa Só pra tirar o suor, tá, Elaine? A mesma roupa Agora eu lembro, eu faço com medo É, Elaine, vem cá Não me veja, não me deixe Não me deixe, não Não tem que, não tem que deixar, não Eu aqui há mais de duas Eu tô aqui há mais de duas Duas horas, eu tô te esperando Cabelo em molhado Tá molhado Porque eu tomei banho na academia Deixa eu ver aqui Eu tomei banho na academia Deixa eu dar um cheiro em tu aqui Sai, Elaine Vem cá pra me dar um cheiro em tu Bye Música Bส�도 Legenda por Sônia Ruberti